Pois é, pessoal, parece que confirmaram, hein? Homem que tem pinto pequeno, gosta de carro grande, carro esportivo e coisa e tal. Olha que coisa... Quem imaginaria isso, né? Não, todo mundo sabia disso, mas agora ficou comprovado cientificamente. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por, pelo visto, esse governo vai durar quatro anos, Elvis Gostoso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a mente humana é cheia de seus segredos, né? A gente sempre teve essa observação, né? Que, pô, aqueles carros, aqueles caras que andam com carrão ou coisa, até porque estão querendo compensar alguma coisa, né? E também o pessoal que anda com moto, com escapamento vazado para fazer barulho, né? A impressão que dá que está realmente compensando falta de algum outro atributo, né? Eu com a minha bicicleta, eu deixo a imaginação de vocês imaginarem aí. Não tem nem carro, só bicicleta. Mas, enfim, o estudo que fizeram lá nos Estados Unidos está dizendo que, olha só, carro esportivo é coisa de quem tem pinto pequeno, né? E fizeram uma série de pesquisas, pegaram homens com idade entre 18 e 74 anos e, para uma parte desses homens, eles falaram que a média do tamanho do peru é 18 centímetros e outro que era 10 centímetros. Então, uns ficaram com a impressão que eram monstros avantajados e coisa e tal, para quem eles disseram que a média era 10 centímetros, e os outros que ouviram que a média era 18 centímetros, ficaram se achando com um peru pequeno. E daí, perguntaram em seguida o interesse deles de ter um carro bacanão, né? Um carro esportivo e coisa e tal. E, de fato, o pessoal que estava com a impressão de ter um peru pequeno ficou mais interessado em carro esportivo do que o pessoal que achava que tinha um peru grande, né? Lembrando que, no final das contas, isso daqui não mediu o peru de ninguém lá, né? A questão não é o tamanho, provavelmente dito, é quanto a pessoa acha que ela tem, né? Se ela acha que ela é privilegiada ou desprivilegiada nesse assunto, né? E aí, confirmou que realmente o pessoal tinha mais interesse por carros esportivos. E, aliás, ainda falou aqui que o pessoal com mais de 29 anos e que achava que tinha peru pequeno, ainda tinha mais interesse ainda, né? Pra você ver que realmente aquela coisa do velho com carro esportivo é porque o cara realmente tem problemas, né? Enfim, os psicanalistas ligaram isso justamente como uma teoria da compensação, né? O cara tem que compensar, de alguma forma, o desfavorecimento da anatomia dele, né? No final das contas, essas pesquisas científicas eu, sinceramente, levo muito pouco em conta ultimamente. Depois que a gente viu tanta barbeiragem sendo feita com essas pesquisas lá com relação à pandemia, eu, sinceramente, fiquei muito cético dessas pesquisas todas aqui, né? A notícia é ótima pra sacanear aquele seu amigo que tem carro esportivo, é uma delícia pra usar pra isso. Mas fora isso, meio que, eu vou dizer pra você que dizer que eu acredito nisso daí de verdade, é, não, depois que eu vi o que o pessoal fez com esse negócio de pandemia, eu fiquei muito, muito receoso dessas pesquisas feitas aí por cientistas, né? A impressão é que dá, é que se o cara quiser ter um resultado, ele vai chegar naquele resultado independente de alguma coisa, ele vai dar um jeito de chegar naquele resultado que ele quer, né? E, no final das contas, né, fazer o que? A tarefa de todos nós aqui na vida, aqui no mundo, é fazer o melhor possível com que a gente chegou aqui, né? Então, bem que, né, se você foi desprivilegiado, meu amigo, não tem jeito, vai em frente, você chega lá também, a sua tarefa é fazer o melhor possível com que você chegou aqui no planeta Terra, né? Se pra isso você vai ter que comprar um carro esportivo, pô, qual o problema? Compra lá o carrão, pô, bacana, deu um jeito de melhorar a coisa, né? Não deixa de ser uma forma de realmente jogar o jogo, né? Em última análise, né, as pessoas têm muito essa visão de que, ah, mulher é muito interesseira e coisa e tal, quer o cara com dinheiro e coisa e tal. Primeiro que, né, nem todas as mulheres, né, tem aí uma diferença nessa história toda aí, tem algumas e outras, mas, na verdade, é a seguinte, todo mundo prefere gente rica, pô, vai fazer o quê, pô? A pessoa rica tem dinheiro, pode fazer outras coisas, pode dar uma vida confortável, então, no final das contas, não tem essa não, é muito justo esse negócio daquele pobre, pra quê? Pra ter dor de cabeça? Pro cara pedir ajuda pra pagar o carnê das casas Bahia? Porra, não, vai se fuder, porra, deixa pra lá, né? Então, no final das contas, é isso daí, a notícia é essa e o ponto que eu quero fazer, o ponto libertário que eu quero fazer aqui é, meu amigo, essas pesquisas, eu sinceramente, depois da pandemia de Covid, eu passei a olhar isso de uma forma muito cética, levando muito pouco em consideração esse tipo de resultado, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.